porque você não está nem ouvindo, você perdeu a sensibilidade, pastor eu quero ter sensibilidade, não vai conseguir ter sem viver intimidade, tem que conviver todo dia com Deus, pastor começa a orar, aí começa a pensar, um monte de porcaria, pois é, você não está acostumado, força a barra, treine até ser, treine ser um homem de oração, até ser, treine ser uma mulher de experiência com Deus, até ser, treine ser um adorador, até ser, treine ter o poder de Deus, até ter, treine vai tentando, vai lá Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, até ter, meus amados irmãos em Atos 20, tem uma passagem linda de Paulo, que ele fala, estou indo para Jerusalém, não sei o que vai acontecer lá não, só sei de uma coisa, o que o Espírito me fala, olha isso, Paulo falando, que vai para Jerusalém, não sabe o que vai ter, só o que o Espírito fala, aí ele fala assim, que me esperam prisões e perseguições, o Espírito falou aquilo que ninguém quer ouvir, mas o que Paulo fez? Foi para Jerusalém, foi, foi preso mesmo, perseguido mesmo, mas dentro da cadeia, ele fez uma revolução, dentro da cadeia, parado lá, ele escreveu as cartas, que nos abençoam até hoje, Filipenses, Tessalonicenses, essas cartas maravilhosas, foram dentro da prisão, tudo estava no plano de Deus, o que parecia o fim de Paulo, virou uma revelação por toda a nossa vida, toda a nossa história, aonde parece que é o fim, na verdade é o recomeço,